Demorou, mas chegou. 460 cavalos, família Super Linha 2023 da Scania. Estamos com o caminhão que será o produto mais vendido aí no modal 2023. O famoso 460, né? Todo mundo estava esperando aí, aguardando ansiosamente. Eu sou Emerson Fonseca, escreve nesse canal para me dar aquela força aí, deixa o like, compartilha com todos aí dessa rede, que vamos gravar em primeira mão, né? O primeiro produto aí no 460 que chega para a gente aqui em contagem na WLM, cara. Show de bola, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos ouvir o ronco dessa nave aqui, ó. Escreve para mim aí, turma, no comentário, ó. E aí, qual que seria a puxada do 6x2? Vamos colocar numa carretinha quarto eixo? Um RH na carreta quarto eixo é luxo, hein? Bonito. Vamos ver o roncão do bruto aqui, ó. Família Super 460, né, jovens? Aqui tivemos diversas mudanças, né, no trem de força. É um outro motor, é uma outra caixa, é um outro conceito. No 460 cavalos. Quando a gente fala de números, né, é bom a gente falar de torque nominal. E aqui vai trabalhar puxando o peso, vai trabalhar exigindo o máximo de força do produto. 460 cavalos na família Euro 6, ele vai trabalhar com um torque aproximado do 500 cavalos, cara, Euro 5. Então, por isso que esse produto vai se destacar muito no quesito força, né? Aqui tá aplicado o 2.500 Nm de torque. O 500 Euro 5 é 2.550, a diferença é mínima, cara, é muito mínima. Então, você tá comprando um produto 460 com uma força aplicada do 500 Euro 5, aproximadamente. Então, é um produto que ficou bem, mas bem diferente aí, ó. Vocês tão vendo aí na pré-montagem, né, cor azul, um tom sólido. Luz do teto e luz da grade. Faz parte da família aí modular. Esse produto aqui também, já tem mais ou menos aqui, até o tempo de preparação aqui, já tem mais ou menos uns 4 minutinhos que esse motor tava em funcionamento. Vocês podem perceber no áudio aí que ele tá desligado, né? Ele teve o desligamento automático do motor. No vídeo anterior, pra quem já conheceu o 460 cavalos, o primeiro de Minas aí, ó, ele também tá aplicado com essa tecnologia de desligamento automático do motor. Muitos têm dúvidas sobre ela. Acredito, sim, que é possível desabilitar a função no concessionário ou aumentar a escala de tempo, tá? Então, a turma que não tá acostumada aí com o motor desligando pra evitar consumo de marcha lenta, o veículo tá com essa tecnologia aplicada, mas acredito, sim, que é possível você desabilitar totalmente a função ou aumentar a escala de tempo. Aqui, turma, vocês podem perceber, ó, câmera aplicada no meio do parabrisas, sensor do AEB, ele foi montado com essa opção do pacoteadas, né? Então, ele tá montado com o Safety, né, que é o LDW, e tá montado com o Radar, que é o AEB. Esse aqui está montado. Acredito que não vai ser sério, porque na pré-montagem, segundo o sinal de vendas, é possível você desabilitar a função do ACC também. Do ACC, não, perdão. Do ADAS, né, né, o pacote ADAS. Esse aqui não tá com a função ASLA, cara. A função ASLA no Safety de Segurança são os radares aqui, ó, de ponto cego. Esse não veio montado. Na FENATRAN, pra quem teve a oportunidade de ver alguns vídeos, na FENATRAN a gente tinha lá a apresentação do ASLA, que são os dois sensores ali de ponto cego, que é um radar bem interessante. Vamos lá, né, turma? Vamos falar sobre ele, ó. Faróis H7, cabine R. Essa cabine R, ele é uma cabine 20, né, uma cabine leito com teto alto, né, que é o RH, né. Diferenças no trem de força aqui, ó. Tá aplicado com a plaqueta super, a identificação lateral da linha super. Pra você que tá chegando aqui agora e não conhece um 460 cavalos, Emerson, o que que tem diferença no 460 super? É o trem de força, tá, turma? O trem de força, ele tem uma aplicação totalmente diferente. Quando a gente fala trem de força, é o conjunto inteiro. Motor, caixa, linha de eixos e, enfim, tem todas as mudanças aplicáveis aí. Esse cabeçote aqui, desse motorzão, ele é um cabeçote interiço. Então, ele não é aquele cabeçote individual, mas a construção do motor aí, ele abre potência de 420, 420, 460, que é esse aqui, 500 e 560 cavalos. Motorzão com duplo comando de válvulas, remota, construção mecânica. Trabalha com sistema de frenagem CRB aplicado no motor. Vai ter um freio aí de compressão, né, cara. Liberação de compressão. Aplicado no CRB. Essa caixa aqui, talvez, é novidade pra vocês. É a famosa G25 CM. Essa G25, ela é totalmente diferente da G33 em algumas aplicações. Aqui, ó, 420, 460, será aplicado por enquanto G25 CM. Que ela tem um torque de entrada de 2.500 Nm. Motores 500 e 560, virá por enquanto G33. Que a recepção de torque dela é maior, né, 3.300 Nm. Podem perceber que essa caixa aqui, ó, ela é uma caixa em alumínio, é uma caixa menor. E tá faltando o retarder aqui, ó, porque o retarder, ele é opcional. Dá pra você montar com ou sem ele. Então, a construção de freios, esse veículo aqui tem o freio de escape, que é o freio motor, mais o CRB, e não está montado com retarder. Vamos avaliar aqui, turma, a construção da linha de eixos. Esse CMT aqui, ó, é o CMT de 78 toneladas. A gente pode conferir a plaquetinha pra poder tirar essa dúvida. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele tá até me avisando lá no painel, que ele tá com desligamento de marcha lenta, né. Aqui no fundo da caixa aqui, ó, vocês podem perceber, ó, aquele quadradinho ali, ó, PTO. Ele tá montado com a predisposição, né, da tomada de força. Tomada de força vocês vão usar, provavelmente será um veículo que vai ser destinado pra caçamba, tá. Dois tanques operacionais, 470 litros e o outro a gente vai conferir. São tanques com formatos diferentes, né, pra quem tá acostumado aí agora, formatos em D. E ele tem essa aplicação da unidade de otimização do diesel, que é muito conhecida como FOW. Essa unidade de otimização do diesel aqui, ó, muita gente deu feedback no vídeo passado. Essa unidade de otimização, ela vai fazer com que o caminhão trabalhe com um volume morto menor, né. Você carrega menos peso líquido aí, de volume morto. Tem uma bomba de alimentação aqui dentro, né. Então ele tem uma bomba de transferência. Tem uma bomba de transferência, tem uma bomba de alimentação. Tem um sistema de filtragem aqui. Tem um sistema de drenagem também, né, de algum fluido indesejável aí. E ele tem uma bomba de transferência de alimentação que manda pra um outro filtro, lá em cima. Então ele faz dupla filtragem, né. Tem um filtro aqui embaixo, um filtro lá em cima e depois vai pra bomba de alta pra alimentar o common rail lá em cima. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Euro 6. Lanterninhas originais. Suspensão traseira tradicional, pneumática. Freios eletrônicos EBS. Vamos ver se esse aqui tem controle de estabilidade. Aquele traçado que nós gravamos tinha, né. Formatos em D, ó, tanks menores. O tanque do Arla aqui, ó, vocês podem perceber o tamanho dele, ó, 105 litros. Como a gente tá falando de um produto Euro 6, o produto Euro 6, ele tem que tratar mais o gás de escape, né, turma. E como ele tem que tratar o gás de escape com maior eficiência, vai consumir um pouquinho mais de Arla mesmo. Não tem jeito. Isso aí é toda a família aí de produtos aí. Quem tiver Arla 32, pra poder tratar, vai ter que gastar um pouco mais. O sistema de catálise, né, o catalisador em si, vai trabalhar com dupla injeção de Arla, que é o Scania Twin, né. Vai trabalhar com dupla injeção de Arla, uma injeção lá na parte mais quente, né, do escapamento, lá próximo do turbo. E uma injeção de Arla aqui também, dentro do próprio escapamento. Escapamento, ele é bem diferente aí, a construção dele. Defetores aerodinâmicos, né. Foram montados com defletores, sem saia lateral, um pacote mais honesto aí. Vamos conhecer aqui, ó. CMT, 78 toneladas, cara. Isso é importante. Um 6x2 que tem um bom CMT, vai puxar aí um projeto de carreta quarto eixo aí, que agora é uma tendência, né. Bitrems, carreta quarto eixo. Ainda mais que é um veículo que vai trabalhar com mais torque nominal, ele vai se dar muito bem nessas puxadas mais agressivas aí. Vamos conhecer o interior dele aqui, ó. Essa caixa aqui, jovens, G25, ela é uma caixa de 13 velocidades. Ela tem overdrive, tem 12 sequências, mais uma over e tem uma crawler, tá. Então dá pra vocês verem um pouco da pegada dela. Ela é praticamente... as relações são as mesmas, né. Da G33. Muda mais o torque de entrada mesmo. A cabine em si, ó, é uma cabine muito boa, muito confortável, né, o design dela. Aqui dentro não teve tantas alterações aqui. Ele tá me avisando que o desligamento do motor foi realizado em 4 minutos pra poder evitar consumo de marcha lenta. Então... Acredito que isso vai ser possível sim, tá, com tranquilidade, vocês desabilitarem isso no concessionário. No caso, né, vocês tem algum sistema de rastreador, bloqueios ou alguma coisa assim. Lógico, o veículo teve... ele... ele ativou o desligamento automático do motor. Antes dele ativar, ele te dá uma informação que o veículo vai desligar em breve. Se você frear ou acelerar, ele vai voltar ao normal. Ele vai continuar a fazer uma conta de mais 4 minutos aí. Tranquilo? Vou dar partida nele. Ele fez a leitura. Partilha. Vocês podem perceber por áudio aí que é um motor bem silencioso, né. Então, como ele é um veículo Euro 6... Então, é perceptível aí que o motor é bem, mas bem mais silencioso. Por quê? O sistema catalítico dele é bem mais avançado. Sistema de filtragem lá dos gases, cara. É bem mais avançado. Esse pacote aqui é um pacote clássico, né, de entrada mesmo. Tudo que vocês estão vendo aqui realmente é de entrada da Scania, né. Aqui, ó, ele tá montado com um dos itens de desejo aí da turma, que é uma geladeira. 30 litros aí operacionais. Cama boa. Tá sem beliche, ó. Os maleiros superiores são bons maleiros, né. Dá pra você montar mais acessórios de bordo aí. A diferença de aplicação pra você que vai operar o produto Scania é o seguinte. Uma das maiores curiosidades é isso aqui, né, turma? Ele tá montado sem retardo. Mas como ele tá montado sem retardo, ele tem essa manetinha aqui, ó, com cinco estágios. Um, dois, três, quatro, cinco níveis, né. Aí que tá o negócio, né, a charada do negócio aí, ó. Então a gente tem aqui, ó, teoricamente freio motor, né, conjugado aí, ó. Se tivesse retardo, ele seria conjugado com retardo. E no caso aqui, nessa manete aqui, ó, aí você tem freio motor e CRB aplicado. Vamos fazer um estudo ainda, turma, de como que vai funcionar isso aqui. Provavelmente deve entrar dois níveis de um, três níveis de outro aplicado. Tudo conforme a memória, tudo conforme o software aí. Ainda tem a função automática e quando você pisa no freio e conjuga, ele arma e sincroniza ela. Só que essas gestões novas da linha Euro 6 é tudo módulo, cara. É tudo aplicação do módulo, módulo que vai fazer a conversação do peso, da topografia, né, da situação de rotação que você tá descendo. Pra poder você fazer o uso. Lógico que se você puxar aqui nível a nível, o módulo que vai fazer o entendimento de qual nível que vai colocar. Você vai colocar qual que é o estágio do freio motor que vai entrar, depois qual que é o estágio do CRB que vai entrar. Então ele vai colocar um ou outro aí conforme os níveis que você for trabalhando aí do primeiro ao quinto, beleza? Depois a gente vai fazer mais testes aqui em rodovia, né? O primeiro produto, o produto chegou aqui agora ainda. Não deu tempo de a gente ter o contato ainda direito com ele, fazer leituras, né? Botar STP3, fazer rastreios. Mas depois com mais calma, depois do entendimento melhor aqui do que que tá armando, do que que tá entrando conforme o peso de topografia, eu passo pra vocês mais detalhes aqui. Frame motor e CRB. Então aqui ó, ah legal, ele tá montado com o sistema de desligamento do controle de estabilidade também. Apertou um toque, vai ativar lá controle de tração e modo off-road. Um toque liga, um toque desliga. Segurou 6 segundos, ele já vai lá, TC e controle de estabilidade desligados. Então ele tem as duas funções operacionais aí também. Então ele tá montado com o controle de estabilidade, isso é bom. Tem o suspensor de cada dia, né? Transferência de carga. Como ele tá montado com a linha ADAS, né? Ele foi montado com o LDW, que você consegue desabilitar essa câmera, né? Superior aqui. E ele tá montado com a EB, cara. Esse A EB é muito bom. Faz a leitura do veículo da frente, é muito interessante. Assistente de rampa, ar-condicionado, muito bom. Ele não tem aqui ó, vamos ver se ele tá com sensor de chuva. Não, só tá com a advertência de pista. Essa caixinha aqui ó, essa aqui, ela pode vir também acoplada com sensor de chuva, tá? Esse aqui só tá com sensor de iluminação, que é muito conhecido como sensor de farol. Ele tá com esse Azinho aqui ó. Mas se ele vier com sensor de chuva, ele vai vir de fábrica desabilitada. Daí vocês tem que vir aqui em configurações, né? Configurações, vocês tem que vir aqui em assistência de condução, funções. Você tem a função de regeneração, assistência de condução. Aí ele vai tá lá a função de... Vai tá aqui em funções, na verdade. Aí aqui embaixo, regeneração, vai tá uma palavra lá... Sensor de chuva. Aí vai tá desabilitada, aí você coloca ok, habilita, gira esse primeiro nível aqui. O limpador liga uma vez e depois ele para. O dia que chegar uma aqui, linha 2023, eu mostro pra vocês, cara. Eu gostei do ronco, cara. O roncão dele ficou... Ficou bem diferenciado. Tranquilo, turma. 460 cavalos, Euro 6, linha nova pra vocês. Aí um pouquinho dos detalhes. Pra quem vai querer comprar realmente um 460, vocês podem ter certeza que vocês vão tá comprando aí um torque aproximado do 500 cavalos Euro 5, tá? Que ele tem muita, mas tem muita força aplicada aí no trem de força. É um dos diferenciais dele aí, ó. Ficou legal, gostei pra caramba. Primeiro contato com ele, sem retardo. Tô doido pra colocar ele carregado na prática, pra poder sentir a diferença e ver realmente na prática aí as funções do que que entra freio motor, do que que entra CRB. Se tá entrando os dois juntos, acredito que não, tá? Deve entrar nível parcial, né? Vamos ver o que vai entrar aí na tecnologia. E é nosso, turma. Tamo junto. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, manda pra gente aí. Manda pra gente que na medida do possível eu respondo vocês. Tranquilo? Eu sei que vocês estão querendo ver o motozão, mas é só voltar. Eu gravei o motor, é só vocês voltarem lá no... No... No vídeo anterior que saiu aí do 460... Do 560 cavalos. Se eu tiver um tempinho aqui, eu gravo pra vocês. Tranquilo? Tamo junto. Valeu!